As águas das chuvas trouxeram toneladas de entulho para as ruas de Picos. Os bairros periféricos próximos às encostas dos morros foram os mais atingidos. A Secretaria de Serviços Públicos direcionou toda a sua estrutura para atender a grande demanda. Os transtornos vieram, as chuvas estão chegando, graças a Deus, mas estão vindo em grandes proporções. Ninguém esperava essa quantidade, mas a gente não prevê a quantidade de chuva que vem. Estamos com medidas, juntamente com Serviços Públicos, com a Secretaria de Obras, juntamente com maquinários e colaboradores, limpando as nossas vias. O problema é mais grave nas ruas que não contam com pavimentação. Esta moradora da Travessa Horácio de Oliveira, no bairro Boa Vista, conta que a rua ficou soterrada, fazendo com que a água invadisse a sua casa. Sim, a água que vem aqui, vem por esse terreno do lado aqui, terreno baldio. E ela entrou aqui pela frente e veio até aqui na área, entendeu? E vem também, quando tampa a água, é forte demais, aí vem pelo banheiro, sobe. Mas isso tudo ocorreu depois do saneamento, entendeu? Toda chuva que dá aqui, aí a água volta para dentro de casa. Mas o saneamento ficou fora do nível? Eu acho que sim, né? Porque toda chuva que dá, acontece isso. Se for mais forte um pouquinho, aí acontece isso, entendeu? Fica voltando nas bocas dos esgotos ali, aí volta pelo banheiro. E como é que ficou aí a rua? Ficou inundado isso aí. A água rebateu aqui na minha área, encheu aqui a área. Os moradores do bairro Boa Vista ficaram gratos com as ações realizadas pela Prefeitura de Picos. Mas para este comerciante, somente a pavimentação resolverá o problema de forma definitiva. Isso aqui vai ficar do mesmo jeito quando chover. Só vai melhorar mesmo quando vier uma emenda que serve que está vindo por aí, já chegou para todo canto ali, mas para cá não vem ainda não. Calçamento. O presidente Paulinho disse que, ou a presidenta Tantan disse que vem, mas parece que ela só está atirando para as outras ruas. Quer dizer, os moradores querem o calçamento aqui, né? O calçamento, que tem que ter, ó. Onde os alunos vão para a creche, bem de trás do ponto da Boa Vista, não tem na lama. Me diz uma coisa, essa lama ela vem toda do morro, né? Toda do morro. Além da Boa Vista, as equipes estão atuando na passagem das pedras São José e Bomba. Em seguida, serão deslocadas para o DNR, Junco e Exposição. 70 homens, 3 caçambas e 3 retroescavadeiras estão sendo empregadas no serviço. Estão todos espalhados em torno da cidade para voltar o máximo possível à normalidade. 30 homens. 30 homens. 30 homens. 61 homens. 32 homens. Ok. Obrigado.